Pessoal, olha que legal esse armário aqui, que maravilha, novo, novo, tem marca de uso, tem marca de uso, tá ok? Mas é que armário de aço, cara, com porta, com porta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prateleiras, considerando aquela do fundo lá. Olha que beleza, resistente, aqui a porta dele, tem essa tranca aqui, olha que interessante, aqui a tranca dele, vou fechar ele aqui para vocês verem. Fechou, se tiver a chave eu vou informar na descrição, tá ok? Olha a estrutura, muito bom, tem marcas de uso, mas é que armário de aço, com porta, olha que beleza. Mais informações na descrição do lote.